Uma das coisas mais importantes que a FACAMP me deu, que eu quero levar pra minha vida, com certeza, além do que eu aprendi aqui, além dos meus estudos, é a amizade. Aqui tá todo mundo querendo ajudar, tá todo mundo junto com você, você não tá sozinho nunca. Eu quero ter uma carreira internacional e eu quero que você seja a FACAMP.